Quando eu era pequena, fui ao enterro de um primo muito próximo, John, como chamávamos ele. Sua morte foi estranha, um acidente de carro a quilômetro de distância de sua casa, logo após ele ficar desaparecido por cerca de três dias. No enterro, seu caixão estava lacrado pelas condições que seu corpo foi encontrado. No entanto, meus pesadelos só começaram dias após o seu sepultamento, quando a minha tia, ao se desfazer das coisas do meu primo, me deu um velho Playstation 1, com uma caixa cheia de CDs. Na época, eu já tinha um console mais recente, por isso eu não dei muita bola pra ele. Mas há cerca de um mês, tudo mudou. Enquanto meu namorado e eu estávamos na casa da minha mãe procurando por algumas coisas antigas, encontramos o console em uma caixa debaixo da escada, que leva ao segundo andar. Ele, que adora videogames antigos, ficou fascinado. Vasculhamos uma caixa cheia de CDs e dentre eles havia um sem capa. No CD estava escrito Resident Evil 3, o jogo favorito do meu namorado. Achamos estranho, pois era o único que parecia intocável. Meu namorado montou o videogame em meu quarto e começou a jogar. Alguns pedaços do jogo não eram semelhantes ao que eu havia jogado há anos atrás, mas eu pensei que poderiam ser apenas coisas da minha cabeça. No meio da jogatina, eu acabei dormindo e acordei com uma situação estranha. O quarto estava com uma forte luz vermelha e meu namorado olhando fixamente para a tela, enquanto um homem de cabelos negros nos encarava pela tela da televisão. Uma música que eu tinha certeza não pertencer a esse jogo tocava ao fundo. Meu namorado encarava a televisão, e quando eu chamei ele não se mexia, parecia dormir de olhos abertos. Fui até a televisão e atirei da tomada, assim como fiz com o videogame. Quando olhei para trás, meu namorado estava dormindo tranquilamente, como se nada houvesse acontecido. Voltei para a cama e dormi. No outro dia, ele saiu cedo. Saí antes de mim para ir ao trabalho. No entanto, enquanto eu almoçava, recebi uma ligação. Ele não havia aparecido no trabalho. Liguei repetidas vezes para ele, e na única e última vez que ele atendeu, foi quando um estredente som de uma batida de carro interrompe o som de sua respiração. Ao fundo, aquela mesma música da última noite tocava, seguida pelos bips da ligação sendo encerrada. Mas à noite, quando cheguei em casa, logo após ir à delegacia notificar o desaparecimento dele, estava cansada e fui dormir. De madrugada, por volta das três da manhã, acordei com a mesma música e a televisão ligada. Levantei para desligá-la, mas ela já estava fora da tomada. Pensei ter ouvido barulhos dentro de casa, e pela janela um rosto familiar que logo sumiu. Eu estava apavorada. Fui olhar o nome que estava escrito na tela. Dessa vez, haviam três save games. O primeiro era com o nome do meu primo John, com o save datado pela data de seu falecimento. Um save com o nome do meu namorado, data daquele dia em questão. Os dois marcavam 100% de jogo concluído. Mas o que me assustou foi um save com o meu nome. Ele estava lá, em 0%. O que seria normal, pois nunca havia jogado o jogo. No entanto, como meu nome estava lá? E aí Música Amém.